Arena Goiamun Gigante, sua copa é aqui! O melhor ambiente à beira-mar da cidade, com uma super estrutura e grandes shows! E nesse dia 12 de junho, muito romantismo para os casais com... Cezinha! E a alegria de toque de samba! É neste dia 12 de junho, na Arena Goiamun Gigante, com Cezinha e toque de samba! A sua copa é aqui! Mesas antecipadas e informações pelo telefone 83 30 21 0009. A sua copa é aqui!